Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e esse vídeo aqui é um update sobre o concurso de moda, tá? Então vai ser bem rapidinho porque alguns itens indisponíveis, eles voltaram aqui pro concurso e agora eu acho que sempre que tiver um item disponível de muito desejo no concurso de moda eu vou gravar um vídeo bem curtinho pra vocês se atualizarem. Então hoje no dia 10 de agosto a gente tem dois concursos rolando com itens indisponíveis. O primeiro é esse roupa casual, então se você vir aqui na versão ouro, na parte conclua seu visual vocês vão ter disponíveis três pantufinhas de Páscoa muito fofinhas, tá galera? Essas três elas são indisponíveis, aproveitem aí pra comprar essas pantufinhas. Eu já tenho essas pantufinhas, elas custam 299 vacões cada, tá? Então as três estão indisponíveis, tem mais cores, mas elas voltam normalmente na Páscoa então aproveitem pra comprar elas, apenas versão feminina hoje, dia 10 de agosto, tá? O outro concurso de moda também que tem coisa interessante é esse Noite do Jantar esse concurso aqui já é versão masculina, tá? Na parte do incremento com o acessório tem alguns itens aqui que eles são diferenciados principalmente esses presentinhos e essa caixa de chocolate então dá uma olhada aí caso você queira algum desses itens. Vou encerrando já o vídeo porque esse vídeo aqui realmente foi só uma atualização sobre o concurso de moda, então não deixem de comprar as suas pantufinhas principalmente e compartilhem também o vídeo com algum amigo ou amiga que já é com conta feminina e queira esses itens. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.